com uma notícia de oportunidade de adquirir conhecimentos e mudar de vida. Estou falando de uma capacitação na área de confeitaria que está trazendo novos horizontes para um grupo de mulheres do presídio feminino. Dos muros do presídio ao lado de fora, a esperança que vem através do conhecimento. E é no estacionamento do Centro de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão, em Mangabeira, que o conhecimento vem através do ônibus itinerante do Senai, que leva até as apenadas a possibilidade de mudar de vida. Nós temos um curso de 160 horas, onde nós passamos várias técnicas. Então, esses alunos já saem com uma boa base para o mercado de trabalho. A capacitação beneficia, em sua maioria, apenadas que estão perto de progredir de regime. É o caso de Tamires, que está há seis meses de conquistar o semiaberto. É muito bom, assim, para a gente, porque a gente pode ter uma certeza de que vamos ter alguma coisa melhor lá para frente. Além da oportunidade de se capacitarem, as presas encontram nas aulas uma forma de passar o tempo e amenizar a saudade da família. É uma certa maneira de passar o tempo, esquecer da vida e da saudade um pouco. Mas, olha, a gente está aqui. Com a participação num projeto e bom comportamento, as apenadas também podem conseguir a remissão das penas. Contribui para a remissão de penas como consequência. Eu acho que o principal aqui é que o trabalho, alguém já disse que edifica, traz crescimento. De forma que é capacitação, é educação, é profissionalismo. O aproveitamento tem sido considerável, a empolgação delas com o curso, com as aulas, tem sido notável e nós temos demais reeducandas interessadas. É a descoberta, né, de um mundo novo. De repente, de uma situação ruim que aconteceu na vida, você descobrir algo que pode realmente mudar o seu rumo. Muito bacana. Agora, a minha conversa é com você, que deseja uma...